Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Marília Mendonça se revolta com o participante do BBB e também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Xande Avião Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta que quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, esse meu dia é o vídeo, gostaria de lembrar você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E se você gostaria de obter um conteúdo do ex, é só me seguir no meu Instagram que é arroba Emerson Easley Lá eu estou postando notícias em primeira mão Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é sobre Marília Mendonça Marília Mendonça agora virou comentarista do Big Brother Brasil É isso mesmo rapaziada E ela está usando assim o seu perfil lá no Twitter para debater algumas críticas de Nego Di que é um dos participantes lá do Big Brother E assim rapaziada, eu vou ler logo aqui primeiramente como Marília Mendonça colocou lá na sua descrição no Twitter Ela colocou assim ó Era cantora antes da pandemia, agora eu comento BBB, reclamações sobre comentários me deu emprego que eu paro Até rimou velho, Marília Mendonça é demais, demais, demais E agora rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês uma notícia que saiu no site sobre Marília Mendonça Comentando sobre Nego Di falando sobre o público sertanejo Que pra ele é Rodolfo ia ser eliminado do Big Brother Porque o público sertanejo não assistia o BBB Mas enfim A rapaziada na reportagem fala assim ó Marília Mendonça é mais uma das estrelas atentas ao BBB 21 Depois de muitos criticarem as atitudes de Karol Conká Marília alertou ao M que mobilizará fãs para eliminar Caso ele continue ofendendo Goiás O primeiro paredão resultou na eliminação de Kerlin Disputou o lado de Sara e Rodolfo Antes disso, o humorista sugeriu que o público sertanejo não assistia E nem voltava no reality Podendo causar a saída do cantor A Marília Mendonça foi lá e colocou assim no seu Twitter A Enego disse Continua ofendendo Goiás e a música sertaneja Nós te tiramos antes da Jaque Mandou a estrela no Twitter Referindo-se a apelido de Jaque Jaque Patombá Que é Karol Conká Que a Karol Conká ganhou esse apelido aí nas redes sociais E ainda ela foi lá e completou assim ó O público sertanejo vota O público sertanejo bebe O público sertanejo faz o que for proposto E principalmente é muito fiel Acrescentou Marília Mendonça aí no seu Twitter Na minha concepção, eu estou acompanhando o DVD há poucos tempos Eu sempre acompanhei Só que essa edição eu estou acompanhando há pouco tempo E assim, eu não estou muito gostando das atitudes lá Que eu vejo de algumas pessoas no Big Brother Brasil Uma dessas pessoas é Karol Conká Que eu tomei nojo da cara da mulher Pelo algumas atitudes que ela vem tomando Mas enfim Na sua concepção, Negudi falou certo ou falou errado Referindo que o público sertanejo não vota no Big Brother Brasil Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário é muito importante Eu mesmo na minha concepção gostei muito da atitude de Marília Mendonça Ela fez o certo, cara Porque assim, tem os caras que Pelo amor de Deus, né velho Não tem noção nenhuma Lembrando de vocês que eu acho que essa reportagem vai sair lá no canal Do meu parceiro Miller Bento E Juliano do canal TV Mão Sertanejo Eles lá arrebentam lá no Notícias falando sobre o sertanejo Então por isso que é muito bom vocês sempre dão uma passada lá Que com certeza essa notícia vai sair lá no canal deles Mas enfim A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É sobre essa música que está estouradíssima em todo o cenário nacional Que é a música extrema preferida de DJ Ives com Tarsísio do Acordeão Xande Avião fez um vídeo, cara, reagindo a essa música E esse vídeo dele viralizou demais, cara É um deboche do bem com o DJ Ives Eles que são amigos ali DJ Ives é o produtor musical de Xande Avião E também tem várias composições dele na voz de Xande Mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês Pois é rapaziada, muito engraçado esse vídeo de Xande Avião reagindo a música A esquema preferido de DJ Ives e de Tarsísio do Acordeão Vale a pena ressaltar que essa música alcançou o primeiro lugar no Spotify Brasil A música está estouradíssima mesmo Mas comente aqui embaixo de que lugar você é E se aí na sua cidade está tocando essa música esquema preferido Deixa aqui por seu comentário, ele é muito importante Bom gente, muito obrigado por não assistir até aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou é só deixar o seu like, se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificações Tamo junto e até o próximo E ativar o sininho de notificações E ativar o sininho de notificações Obrigado.